E aí meus queridos, e aí minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Discovery Debbie. Hoje eu vim aqui contar pra vocês como é que foram meus seis primeiros meios de adaptação aqui nessa Austrália. Vou falar pra vocês já, spoiler, não foi fácil, é isso mesmo! Solta o VT aí, Tamiris! Amigos, vim aqui falar pra vocês hoje que, cara, eu lembro quando a gente chegou aqui, o Geraldinho, tá? Dia 24 de agosto de 2017, vou falando, olha, imagina eu contando isso pros meus netos! Dia 24 de agosto de 2017, Debrinha e Geraldinho pisavam primeira vez na Austrália. Oh, senso! Pois é, amigos, viajamos, né, sei lá, um dia, perdi o aniversário da minha mãe, eu saí do Brasil no dia 22 de agosto, cheguei aqui no dia 24, eu perdi o aniversário da minha mãe que é no dia 23, inclusive, mãe, te amo, linda, tô com saudades. E aí, amigos, perdi o dia 23, chegamos aqui no dia 24, e antes da gente chegar, a gente já tinha combinado com um cara que a gente ia alugar o quarto dele, então a gente dividiu a casa com mais um casal, e foi legal, porque, pô, a gente podia conversar com as pessoas, falar, meu, o que vocês fazem aí, como é que é o bagulho, como é que é o esquema e tal, então foi legal. A gente chegou aqui e falou, ok, então a gente precisa de um lugar pra morar, né? Vamos procurar um lugar pra morar, e a gente queria um cantinho nosso, a gente não queria dividir casa. E aí, a gente chegou e começou a procurar lugar pra morar. E hoje a gente mora aqui nesse bairro maravilhoso que é na Arsígene, porém, amigos, esse bairro aqui, ele é bonito, mas ele engana. De final de semana, essa porrinha aqui não tem nada, nada pra você fazer, tudo tá fechado. Tipo, de sábado fica aberto até duas horas, tá? Então, ó, ok. De domingo nem abre. A única coisa que fica aberta aqui, às vezes, é o samba e o burguinho, e o... Pizza Hut ali, ó, eu tô apontando pra lá, porque é logo ali, ali embaixo, ó. Lindo, maravilhoso, Pizza Hut, amém, obrigada, viu? Enfim, são as únicas coisas, duas coisas que eu sei que fica aberta aqui de final de semana. De resto, amigos, é muito difícil. Então tá em outro ponto de adaptação, né? A gente alugou, né, o apartamento aqui, falou, pô, a gente mora no jardim, saquei, uma legama, uma bonita, uma agulha, meu. E aí, cara? E aí, sabe o que aconteceu? A gente acordou um belo dia, igual um paulistano, normal. Tipo, meio-dia, né, meu? E foi almoçar e foi almoçar, né, meu? E aí? Tava tudo fechado, né, meu? Por quê? Já era duas horas da tarde, entendeu? Olha quem se ficou e sai pra almoçar. E aí começou o pesadelo, né? Falou, poxa, como é que a gente vai almoçar? Como é que isso aqui fecha? Parece que a gente tá no interior aqui, que, nossa senhora, acho que até Uberlândia tem uns bagulho aberto lá. Parece, sei lá, Frutal, tem uns bagulho aberto de domingo lá. Frutal, oi, amigos, tudo bem? Saudades de vocês. Sabe assim, cara? Então, tipo, começou por aí. Aqui, se, gente, tem uma cara de cidade grande, é a maior cidade da Austrália. Só que, tipo, continua com esse esquema de cidade pequena. Tudo fecha cedo, pessoal meio furgado. Sabe os bagulhos assim? Todo mundo sai cedo do trabalho, eu fico chocado, cara. É muito diferente do nosso ritmo assim, sabe? Então, já começou por aí. Tipo, ah, alugar apartamento aqui não foi fácil também, porque a maioria dos prédios aqui são velhos. Então, tipo, nossa, velhos e caros, tá? Era porque a gente tava por aqui mesmo, né? A Cid, um pouquinho mais pra lá. A gente tava procurando apartamento. O apartamento, sim, ok. Só que não tinha lavanderia. Tipo, o banheiro era velho pra caramba. Eu falei, eu não posso nem sentar nessa prédios. Imagina, eu sentar numa privada dessa aqui nojenta. Nunca. Então, tipo, a única coisa nesse apartamento que justificava o preço dele, que era 600 dólares por semana, era que tinha vista pra ponte, tá? Era uma vista realmente muito bonita. Rábio Bridge, assim, linda, ponto de sal. Mas, cara, eu falei, pô, eu vou pagar 600 conto, eu vou pagar caro pra caramba. Vai ficar aqui passando perrengue, tendo um banheiro todo sujo aqui. E tendo que tirar minhas roupas pra lavar lá na bandeira. Ah, mas nem brincando, tá louco. Aí, amigos, não alugamos esse apartamento, achamos ele bonito e tal. Mas aí, graças a Deus, a gente achou esse prédio aqui. E a gente alugou um estúdio. E aí, eu e Gerotinho e tal, montando nossa casinha, né? Montando tudo com esforço nosso, né, amigo? Tá aí outro bagulho de se virar sozinho, né? Eu acho que se a gente estivesse no Brasil, ia, sei lá, ter chá de panela. Sabe esses bagulhos que o Brasil não gosta de fazer? E a gente tem amigo pra fazer, então é muito mais legal, né? Mas aqui não tinha nada disso. A gente nem amigo tinha, que chegou aqui com dois mãos na frente, assim, né? Então, realmente, não foi fácil. A gente teve que juntar dinheiro. A gente ficou quase um ano sem televisão e sem sofá em casa. Só, tipo, tinha a cama, a mesa e a geladeira que a gente tinha realmente comprado, sabe? E a gente também, como a gente veio pra cá com a cabeça de, tipo, vamos ficar na Austrália? A gente não queria muito pegar as coisas da rua, então, né? Porque, tipo, tem gente que deixou móveis super bons na rua. Eu, por mim, até pegaria, mas geralmente é mais chato. Não, eu quero tudo bonitinho, se eu quero, bababá, vai, bom. Então tá bom. É só bom, né, amigos? E aí, achamos, graças a Deus, achamos esse apartamento aqui. E uma das minhas maiores encarnações, amigos, é barata, tá? Quem realmente me conhece, sabe que a Debrinha surta quando tem umas baratas, sabe? Inclusive, quem me tem nos stories aí, quem me tem no Instagram, sabe quando a Debrinha vê uma barata, ela fica louca, ela filma, assim, eu fico doida. Me segue lá no Instagram também, amigos. Eu sou... Muito legal meus stories lá. Muita gente comenta, né? Eu só falo que bom que vocês gostaram, amigos. Pra mim ficou meio bosta, mas que bom que vocês gostaram. Enfim. Então, outro problema aqui da Austrália é que, tipo, cara, tem bicho. E não é um... É, são vários, tá? Eu lembro que, quando a gente chegou aqui, logo que a gente chegou, acho que na segunda semana, eu falei pro Gerardinha, eu falei, nossa, o pessoal falou que tinha barata pra todo lado aqui, mas não tá vendo tanta barata. Então, parece que não é tão ruim, assim? Quer dizer, eu não tinha visto nenhuma barata até então. E aí, um dia a gente tava voltando pra casa que a gente tava alugando, né? Foi o quarto que a gente tava alugando. E aí, amigos, eu vi uma barata. Eu vi uma. Aí eu apertei a mão de Gerardo e falei, ai meu Deus. Ai meu Deus do céu. Isso aqui aí passamos. E aí, a gente andou, assim, ó. A gente andou, sei lá, três, quatro passos, tá? A gente viu outra. Aí, amigos, eu já comecei a chorar. Eu já comecei a chorar, já comecei a me dar ansiedade. Falei, meu Deus do céu, que bosta, eu não quero mais ficar aqui. E aí, amigos, andamos mais um pouquinho, eu cheguei a terceira barata. Eu comecei a sair correndo. Eu só corri. E o Gerardo, calma, o que você tá fazendo? Eu falei, eu não quero mais ficar aqui. Tá horrível, esse lugar é horrível. Eu nunca tinha visto barata em Chicago, é meu Deus. Amigos, eu surtei, tá? E não foi pouco. O Gerardinho me abraçou, me acalmou, falou, calma, meu amor, a gente vai achar um lugar que não tem barata e não sei o que. Graças a Deus, amigos, a Debrinha nunca encontrou uma barata nesse apartamento, um apartamento nessa barata. Olha só como bagulho é sério, né? Até hoje, graças a Deus, nunca vi uma barata nesse apartamento. E o dia que eu achar, amigos, se eu achar, espero que isso nunca aconteça, eu vou dar uma surtada brava também, porque daí eu vou ficar... Por que que aconteceu? Quem não conhece a Debrinha não sabe os traumas que ela já passou na vida, tá? Mas uma vez quando eu tava dormindo, quando eu era pequena, eu fui dormir e a barata passou e a sua cabeça, assim, ó, tá? Comece por aí. Eu tenho várias outras histórias com barata aí, tá? Tá, achamos esse apartamento, começamos a se mudar e tal. A gente não tava tão preocupado com questão de trabalho pro Geraldo, porque a gente... Ele já veio pra cá empregado, né? Ele já veio pra cá com a proposta de emprego, então, tipo, ah, vamos começar a trabalhar semana que vem. Ótimo, pra ele, ótimo. Agora, pra Debrinha, eu não sabia muito bem o que eu ia fazer da vida, não. Quando eu cheguei aqui, eu fiz curso de RSA, que é um pra você servir bebida alcoólica nos lugares. Outro de barista, pra você aprender a fazer café. E outro de gambling, que é tipo aposta, que se chama RSG, eu acho, que é... RSG, sei lá. RSA, RSG, barista. É, amigos, aí eu fiz esses três cursos aí. Dei o maior dinheiro lá pro lugar do curso, lá, pra nunca fazer. Sei lá, trabalhei em café ano passado, né? E aí, amigos, fiz lá os cursos e tal, só que eu falei, tipo, cara, não sei, eu tô com medo, eu não sei falar inglês direito, sabe, uns bagulho assim, tipo, eu até sei falar inglês, mas não na linguagem deles, o inglês daqui é horrível, sabe, também é outro ponto de adaptação aqui. Inglês americano é muito mais fácil de entender, porque você, tipo, vê séries, sabe, você escuta isso o tempo todo, as músicas, é muito mais fácil, entendeu? E aqui, amigos, eu não sei o que eles falam. Eles falam com batata na boca, ropa, 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 e eles falam desse jeito, tá? Só pra vocês estarem acostumando aí. Então, amigos, em inglês também não foi fácil, tá? Não foi uma adaptação fácil. E aí, eu cheguei aqui com medo, falei, poxa, o que que eu vou fazer? É, tinha uma amiga minha já aqui, eu contei até no meu vídeo como eu decidi ser cleaner, né? A Marina. E aí, liguei pra Marina e falei, aí, Marininha, não sei se eu aprendei como é que faz, você me ensina. Ela falou, ensino, vou te levar em duas casas aí, você, tipo, aprende como é que faz. Ela me levou, me ensinou como é que fazia, eu já peguei no jeito já, e ela falou, é, eu trabalho por um aplicativo, eu chamo a TESC, blá, blá, e tal. E aí, eu criei meu perfil lá, super bonitinho e tal, e aí, comecei a aplicar pros empregos que tinha lá. E aí, eu lembro que uma mulher, a primeira pessoa que me chamou pra um cleaner foi uma mulher, e aí, ela morava, amigos, ela mora, assim, ó, longe, mais longe, mais longe, eu fiquei, tipo, uma hora no trem, tá, amigos? Foi horrível. Mas, assim, cheguei lá, e aí, eu olhei pra casa da mulher e falei, oi, fulano, eu sou a Debrinha, eu vim aqui limpar a sua casa, toda fofinha, assim, eu lembro que não tinha nem mochila, eu fui levar tudo na sacolinha, assim. Aí, ela falou, oi, Debrinha, essa aqui é a minha casinha, e aí, amigos, a casinha dela, ela era uma acumuladora, tá, amigos? Então, tinha muita babuleira, mas muita babuleira, eu falei, nossa, assim, ó, como é que eu vou limpar isso aqui? E eu limpei, do jeito que eu consegui, a mulher foi com a minha cara, gostou de mim, falou, nossa, ficou lindo o que que você fez aqui, tipo, eu, sei lá, fiz realmente o que deu pra fazer, sabe? Falei, não, mas ficou ótimo, não sei o que e tal, eu falei, não, eu quero te ajudar, se você quiser, eu até te ajudo aqui a dar, jogar umas coisinhas fora, sabe, assim? E aí, a mulher, amigos, vocês não vão acreditar nisso, ela me chamou pra almoçar com ela. Isso não parece nada pra vocês, amigos, mas depois que vocês vêm pra cá, vocês vão notar que se você presta um serviço pra pessoa na casa, pessoal, principalmente de clínica, né, eles não vão te dar uma bolacha de água e sal, tá, amigos? Não vão te dar, você vai ver as pessoas cozinhando lá, a gente já mesmo tava falando com a minha amiga Claudinha, ela falou, nossa, Debrinha, foi o aniversário da criança lá, tipo, a mãe dela fez um bolo, cantaram parabéns, não me chamaram pra comer um pedaço de bolo, eu falei, não acredito, eu não acredito, cara, não acredito, e é desse jeito, tá, amigos, mas podem se acostumar, o pessoal daqui não sei que configuração que ele tem na cabeça deles, eles nem oferecem. Então, como essa mulher me chamou pra almoçar no primeiro clínico, eu falei, mano, não acredito, que privilégio, e foi a primeira e última vez que isso aconteceu, tá, amigos, enfim, e eu consumi o cara de pau, né, mas eu falava, as pessoas falavam, nossa, eu tô com alguma fome, puxa, esqueci meu almoço em casa, não, daí só porque eles falavam, ah, dá pra ter uma banana aí, ó, você quer, você quer uma banana? Aí eu falei, ah, melhor que nada, ah, amigos, esse cara de pau é ótimo, enfim, é, amigos, também não foi fácil, mas acho que as coisas mais difíceis de adaptação aqui foi ter que fazer tudo mais cedo, porque o ritmo do pessoal aqui é mais diferente, o pessoal gosta do azul de manhã, o pessoal gosta de natureza, e a Debrinha gosta de ir pro shopping, eu gosto de ver prédio, eu gosto de ver coisas, eu gosto mais, não sei, tanto que as vezes o pessoal fugindo do assunto aqui, o pessoal fica falando assim, Debrinha, você devia ir pra Tailândia, viajar pela Ásia, já que você tá aí de perto? Amigos, meu interesse por lá é baixíssimo, eu prefiro, sei lá, ir pra Londres, sei lá, Europa, assim, conhecer um lugar lá, do que viajar pra Tailândia, que é tipo, natureza, entendeu, eu sou uma pessoa meio doida, diferente, meu pai conhece a Debrinha, desde que eu sou pequena, tipo, eu amo São Paulo, amo São Paulo, que é uma cidade maravilhosa, entendeu, tipo, tem todos os seus defeitos, mas eu amo aquela cidade com todo o meu coração, porque as coisas acontecem, e tá tudo girando, e tem mil coisas acontecendo, e tem tudo aberto, e tem público pra tudo, sabe, eu gosto dessa energia, e aqui não tem muito isso, né, então dá uma mexida. Outra coisa que é difícil de adaptação, tá, amigos, no Brasil eu pegava Uber pra baixo e pra cima, dava 7 conto, sabe quanto custa um Uber aqui? Amigos, esses dias eu fui voltar no meu trabalho, custou 20 dólares, meu trabalho é tipo, cara, é 3 quilômetros aqui, não é um bagulho bizarro, 3 quilômetros 20 dólares, tá, amigos, Uber não é barato aqui. Outra questão de adaptação foda, só pega o busão e trem aqui, tá, amigos, não me chama pra andar de Uber, eu não sei o que você for pagar, aí tudo bem. Ah, amigos, enfim, é, bom, esse foi um vídeo mais ou menos aleatório, eu só quis gravar pra vocês, pra contar um pouquinho como é que foi a adaptação assim, aqui, eu acho que nem foi tão claro, eu também não segui o script nem nada, só liguei a câmera aqui e comecei a falar, na real, é só o terceiro vídeo que eu tô gravando. Mas ninguém precisa saber, né, amigos? Enfim, espero que vocês tenham gostado, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem sugestão, sugestões de vídeos pra dar pra Debrinha, por favor, deixa aqui nos comentários, não esquece de deixar aquele like, porque ajuda, né, divulga, você já sabe, esses papos todos aí, né, amigos? Se você tiver vários vídeos no YouTube, é que eu sei. Inscreve no canal, que ajuda a Debrinha aqui a ganhar dinheiro, tá bom? E é isso, amigos, eu queria, né, crescer o canal, crescer aí, imagina, olhar no futuro e falar, nossa... Enfim, amigos, eu realmente espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Eu quero que vocês voltem aqui, se inscrevam aí no meu canal, deixa aquele like, faz essas coisinhas todas aí que precisa pra ajudar o canal da Debrinha, tá bom? Isso me motiva a continuar gravando pra vocês e, bom, vejo vocês no próximo vídeo!